Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Nathari e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim anunciar um sorteio que vocês pediram muito, o sorteio do iPhone! O sorteio do iPhone! Eu e algumas amiguinhas de Youtubers estamos aqui para te dar essa chance de ganhar um iPhone novinho. Para concorrer é muito simples, basta seguir as regrinhas. E boa sorte a todos! Um beijo no coração de cada um de vocês! Tchau, tchau!